Aê minha galera, tamo de volta aí A gente foi Foi ali na Mirindiba Deixar ali uma Uma viagem ali de É de água E mais utensílios lá pra chacra lá E agora ó Ai ai ai, cadê meu banheiro menino? Deixa eu ver ele aqui Cadê a máscara de meu filho? Meu banheiro vai também Vamos passar esses dias lá agora Vamos levar aqui todo mundo Vamos levar aqui esse povo ali pra Mirindiba Pra Ficar Nós só vem de noite agora Bora, bora Não dá não que o caminho é ruim meu filho Meu filho vai na frente mesmo Aí vamos Passar o dia fora Hoje na chacra Só de boa Ai meu pé Vamos lá galera Valeu E aí lá vamos nós Agora a gente só vem de tardezinha Vamos passar o dia por lá Vamos passar o dia ali na Na Mirindiba E agora a gente só vem a tardinha Galera Tardezinha a gente está de volta Aí Medi bem daqui da Daísa pra lá pra ver o que que dá Bem aqui da cruvinha Curvinha da Daísa aqui do Sá Curvinha do Sá A gente vê Qual a distância que vai ser aqui E aí a gente vai subindo lá Aí o Wilson já está se preparando pra ir lá também Passa nada E aí ae galera Cheguemos aqui na lama De novo Na laminha E aí tem que ser devagarzinho aqui Pra poder passar Meu banheiro aqui vai mais eu Tá bom E o Alan fez aqui uma rodeinha aqui que tá é bom viu É a galera Rodeinha que legal mesmo E nós caímos dentro da grota Opa meu fei Pois é galera passamos aqui o A laminha agora ramos ali pro pé de caju né Deixar aqui no lugar bom pra iaia montar aqui Pronto meu fei Aqui esse pé de caju é antigo galera Pézinho de caju aqui Tá bem no meio da areona aqui Aqui tinha um areão Pessoal Vinha buscar Desce aí meu filho Quer descer não? Desce Pessoal vinha Vinha buscar Areia aqui pra Construir Fazer alguma pequena construção Naquele tempo não tinha casa construída mesmo E aí tá meu banheiro aí ó Meu banheiro Aquele banheiro Tá meu banheiro